Então, amigos, tá aí, ó, cheguei, cheguei aqui no terreno, gastei aí cerca de 40 minutos, gente, pra rodar 30 quilômetros em média lá de casa, até chegar aqui no terreno, gente, tá aí o terreno, tá essa bagunça de litro aí, gente, hoje vai vir uns amigos aqui que vão buscar esses litros aí, pra começar a organizar isso aqui, vou começar a espalhar essa terra, cheguei hoje com um carrinho, gente, aí, ó, carrinho de mão ali atrás da moto, vou tá começando a espalhar essa terra devagarzinho, pra organizar esse terreno, né, gente, pra terreno ficar bonito. Então tá aí as mudas, gastei cerca de 40 minutos de casa até chegar aqui de moto, normalmente, gente, eu gasto cerca de 20 minutos, mas como as mudas estão muito grandes, então resolvi vir um pouquinho mais devagar, pra não correr o risco, né, de cair no meio do asfalto, esse negócio todo. Então, gente, esse morão aqui, ó, é de eucalipto tratado, é mais fino, e essa pitaya não tá desenvolvendo, olha pra lá como é que tá desenvolvendo, só plantar tudo no mesmo dia, então a gente lá desenvolveu, essas daqui não. É porque as mudas é ruim? Não é, gente, é porque tem muda de pitaya que é assim mesmo, tem umas que desenvolve e outras não. Então eu vou tá substituindo esse morão, vou tá colocando de eucalipto, de concreto, tá aqui, ó, esses dois morão eu vou tá colocando de concreto, e vou tá arrancando essas mudas e vou levar pra casa de novo, deixar elas lá na quarentena, lá no petzinho, até elas querem crescer de novo, me tá ou trazendo pra cá ou vendendo elas. Então eu vou tá levando pra casa essas mudas e tirando esses morão de eucalipto tratado e colocando de concreto e vou tá substituindo por aquelas mudas que eu trouxe, que as duas mudas lá, que as quatro mudas lá, eu ia colocar aquelas quatro mudas num pé num morão só, vamos ver na que eu vou acabar aqui, se eu vou colocar num morão só ou não, talvez eu coloque elas todas num morão só e trago mais quatro de casa pra colocar em outro morão, mas aqueles dois morões lá eu vou tá substituindo eles, vou tá fazendo uns cortezinhos no vídeo aí, como vocês sabem, eu geralmente eu filmo sozinho, é difícil tá aqui com alguém pra me ajudar, então vou tá fazendo alguns cortezinhos aí, mostrando pra vocês como eu vou arrancar as mudas, como eu vou tá plantando as outras, ok galera? Daqui a pouco eu volto. Então amigos, tá aí ó, tirei o morão de eucalipto, gente, sete meses aí de balha-terra e as mudas também, gente, ó, sete meses, tá muito bem realizada, mas a brotação dela tá devagar, nem se compara com as outras que tão lá, né gente, olha como é que tão lá, então o que acontece? Olha, tirei elas, vou substituir elas pela amarela colombiana, vou tá colocando quatro mudas nesse morão aí e provavelmente esse aqui também vai voar. Aí também vou tá colocando aí também umas três, quatro mudas, vou tá trocando esse morão com morão de concreto, ele é muito fino, gente, vocês podem ver aqui, ó, pela minha mão, dá pra ver que é muito fino, vou tá trocando aí com morão de concreto. Isso aí eu vou tá fazendo uma parreira, minha ideia é fazer uma parreira de uvas aqui, gente, vamos colocar umas uvas, então vou tá usando eles. E essas mudas, gente, eu não jogo fora não, essas mudas vão voltar pra casa, vai pro pet de novo, e assim que elas começarem a desenvolver, ou eu trago elas pra cá ou boto pra venda. Essas mudas, é muda muito boa, é muda madura, só que a pitaya tem disso, umas mudas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos. Então é normal da vida da pitaya, ok gente? Vai até daqui a pouco. Então, amigos, tá aí, ó, plantadinha, show de bola, perfeita, maravilhosa no morão de concreto, plantei as quatro no mesmo morão, gente, ó. Lembrando que a pitaya colombiana amarela com espinho enxertada, gente, tá aí, ó, enxerto, enxerto, todas elas enxertadas, ok? Vou tá agora preparando a madeira aqui de cima e volto pra mostrar o resultado final pra vocês aí. Então, gente, tá aí, ó, serviço pronto, a pitaya tá plantada, quatro pitaya nesse morão de concreto, tá aqui, ó, o trabalho com o pneu e a madeira, a rosca contínua, todo travado, gente, ó, vocês podem ver que o morão em si, gente, se você balançar, ainda balança ainda, mas é porque, o que acontece? Esse morão vai firmar com o tempo, essa terra vai firmar no pé dele aí, ele tá com 50 centímetros pra dentro da terra, 1,40 de altura aqui. Então, o que acontece? A terra aí vai firmar no pé dele e ele vai ficar firme. Logo no início ainda fica meio mole ainda. Mas mais uma semana aí, sem que der uma chuva e secar, né, gente, ele fica firme, ok? Então tá aí, gente, ó, o transporte da pitaya da minha casa pra cá, o plantio dela aqui, a troca do morão de eucalipto tratado, tá ali, ó, gente, pelo eucalipto, pelo morão de concreto, e tá aí, gente, agora é só cuidar e esperar aí que a partir de novembro, em nome do Senhor, se Deus quiser, ela vai estar produzindo. Falou, galera? Por mais quem quiser participar do nosso grupo aí, gente, deixa o número aqui nos comentários do vídeo, mas fala assim, ó, Reinaldo, eu quero participar do grupo, e deixa o seu nome, porque estão deixando o número e eu não sei se a pessoa quer falar comigo ou se a pessoa quer entrar no grupo. Então chega e fala, Reinaldo, eu quero entrar no grupo, tá aí meu número, e aí eu vou estar colocando vocês no grupo aí, gente. Por mais quem tiver alguma dúvida, entra aí em contato comigo aí, que eu vou estar respondendo. E quem puder aí, gente, dá um like no vídeo aí, dá um like aí, dá um joinha aí, que é muito bom, mete o dedo aí, dá um joinha pra gente aí. E quem não é inscrito, se inscreva, gente, se inscreva aí, que vai ter muitos vídeos ainda pra frente, ainda tem muitos serviços aí, ó, gente, tem muito assunto ainda sobre pitaya pra mim passar pra vocês aí, galera. Ok? Um abraço aí, fica todos com Deus.